Nesse vídeo, te passarei algumas dicas para te ajudar a achar minhocas no solo. As minhocas serão facilmente encontradas no seu sítio ou no seu terreno em locais onde tem matéria orgânica, onde tem folhas secas, capim, algo por cima ali, fazendo sombra no solo. Na minha opinião, o melhor horário para procurar minhocas são as primeiras horas da manhã, já que o sol ainda não começou a bater no solo e não aqueceu ainda. Lembrando que as minhocas não gostam de temperatura alta, então quando o sol está muito forte, elas tendem a se esconder. Utilizando uma pá de corte, eu fiz um pequeno buraco, deve ter aproximadamente uns 40 cm de altura, por largura, mais ou menos isso, e comecei a encontrar muitas minhocas. Fui revirando a terra, outra dica para você é o seguinte, se tiver o capim braquiária por cima, pega ali pelo torrão que muitas minhocas ficam ali por cima, se alimentando da matéria orgânica que cai. Folhas secas, capim seco que vai caindo no solo, fica ali por cima e elas vêm se alimentar. Assim que você conseguir um bom número de minhocas, coloque num recipiente que tenha ventilação com terra e umidade. As minhocas vão precisar aí que a terra esteja úmida, pois senão elas desidratam. Coloque esse recipiente, talvez um pote que você tenha, em local sombreado, não deixando o sol e mantenha sempre com umidade. Eu estarei deixando agora no final uma playlist sobre minhocário. Todos os vídeos que eu tenho aqui sobre minhoca, passando dicas de como alimentá-las, como cuidá-las, como fazer um minhocário, estará agora na playlist, você clica aí. Bom, essas foram dicas simples, espero que vocês tenham gostado. Quem passou essa dica para você foi o Miguel. Aquele grande abraço e até um próximo vídeo. Música 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 Música